Eu aqui nesse domingo aqui, tranquilo, mas a nossa família, mas a cantora da Arisa. Se Deus quiser, esse ano ou o ano que vem, nós vamos estar lançando um CD e ela vai estar fazendo participação numa letra, música, na composição minha. É assim ó, a minha tia lá do Marapá. Eu andei sem destino, perdi a razão, na estrada da vida eu fui na contramão, mergulhei de cabeça num abismo sem fim, loucura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinho, no pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu brusei. Do outro lado eu vi, meus pedaços ao chão, minha alma vagava na escuridão. Segura a Arisa assim ó, das garras da morte o Senhor me ajudou. Bora lá! Me mostrou uma tentativa que eu nunca criei. E eu voltei, meu amor, me voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Foi mal na deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu estou verdade, mas já fui engano, já fui ponte seca, hoje eu sou o oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Valeu galera e até mais aí.